Salve, salve, família. Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. GTA, não? GTA. GTA, legal. Ah, meu filho, GTA. Pô, quando eu olhava aquilo, ia gostar de eu nunca sair, eu nunca fiquei jogando GTA pra cumprir as missões. Gostava de pegar o carro? É lindo o carro, olha aquilo ali. Rapaz, eu entrava por trás de um prédio e via lixo no chão, não sei o que. Falei, pô, que não é possível. O nível de detalhe é um absurdo. Dava, choca na cabeça do cara e metia o pé, eu saia, em vez de eu brigar com o cara que é pra ganhar a luta, pô, e saia voado dali. Falei, pô, que troço maneiro. Aí comecei a ver carro, comecei a ver helicóptero, comecei a ver submarino que eu podia nadar. Falei, pô, ah, não, não é possível esses próximos, não. Como é que fizeram isso? Fiquei louquinho. Aí quando eu vi que eu não tava nem aí pra poder vencer, eu falei, não, eu só quero ver esse mundo, rapaz, eu só quero ver isso aqui. Um dia no GTA eu vi que passava um trem, mas eu nunca, só vendo trem. Mas a maioria das pessoas que a primeira vez jogam GTA é esse o sentimento, cara. Quando eu fui jogar GTA, eu só não queria fazer nada, eu só queria aproveitar aquele universo novo ali. E eu pulava, esse sou eu, filho. Olha lá, olha lá. Caralho, dando bala. Que isso? Caralho. Que isso? Que isso? Que isso? Caralho. Sou eu, violão do lado. Tomava também um bocado lá. Olha o tiro vindo. Maneiro, cara. Não, meu filho. Caralho. Pra mostrar pra vocês quem fui eu na Guerra de 40. O bebê, né? É, meu filho. Então eu vi isso, um dia eu vi que eu podia entrar no trem. Ah, tomava muita porrada até entrar no trem, porque eu caía. Eu queria entrar, não conseguia. O trem passava, eu queria entrar no trem a partir dali. Um dia eu consegui pular no trem e fiquei em cima dele, que é bom. Eu passava horas, o trem andando e eu... Vendo a cidade, o cenário. Tudo. Era o lado da Califórnia, aquele negócio. Pior que é bem parecido com o real, né? Não fez, é. É muito foda. Essa foi a minha sensação toda. E aí, quer dizer, olha, eu já saí do caminho. Eu tava andando e vendo tudo isso acontecer, essas histórias acontecerem. Aí um dia eu vi anunciando um negócio que era a revolução no mundo, que seriam os iPhones. O que que é isso? Já foi 2007. Como que você recebeu? Tu botou fé? Tu falou assim, nossa, vai revolucionar mesmo. Tanto é que eu sou o primeiro iPhone no Brasil. Sério? Mentira. Ele tá me achando mentiroso esse rapaz aqui. Ah, mas é que boa, sério? Tu é o primeiro iPhone no Brasil? É o teu? Procura aí o jornal Globo, ou... É o Globo, alguma coisa do Globo aí, que você vai ver a primeira... Que maneiro, cara. Caralho, que maneiro, que maneiro. Maneiro. Então tu é realmente um entusiasta na parada. Ele tem entrevista. Pô, ele tem o celular que dobra, cara. Ah, tu tem o celular que dobra, é verdade. Hein? Deixa eu ver, abre ali, abre ali. Caralho. Caralho. Aqui. Cara cheio das tecnologias. Tá aqui, meu filho. Ah, maneiro. Caralho, maneiro. Maneiro, maneiro mesmo. Tu assiste filme, tudo aí nisso? Tudo, tudo, tudo. Faço música, escuto as minhas coisas. É bastante espalho de tela, legal mesmo. O filme tem a história do... Não, aqui não. O BTV. Cadê? Não tô entrando aqui que eu não sei. Mas eu vejo a televisão do meu canal. Maneiro. Maneiro. E nem dá pra ver a divisão, mano. Fica bem bom mesmo. Só que esse aí não é iPhone, né? Não, não. Você traiu o movimento do iPhone. Depois, com o tempo, eu traí, porque não tem. Quando eu comecei a ver que outra plataforma falava muito mais rápido com todo mundo, aí eu corri, aí eu vi que era o Android. Pode crer. Sabe? Mas eu passei muito tempo e ainda uso alguma coisa, pouca coisa. Mas depois eu pude ver que nessa correria, o iPhone, por exemplo, é muito exclusivista também. É mesmo. Ele sempre segurava muito as coisas dele, né? E o preço, o preço também exclui muita gente, né? É. Se bem que isso aqui agora também já chegou, né? É, isso é mais caro. Não, tudo bem. Só que aí que tá. O Android, ele tá nesse aí e tá no baratinho também. É. Né? Também, também. É. Isso aí, quando eu vi, eu falei, não, isso aqui tem que tá. Eu quero ver isso aí. Eu quero saber disso aí. Como foi pegar o primeiro iPhone do Brasil na mão assim, mano? Deixa eu te explicar, o... E aí eu sempre tive as pessoas que sempre estão vendo que gostam, como eu gosto, como eu sou entusiasta, e amigos mesmo que chegavam e falavam, ô Jajão, olha, vai sair isso aqui, olha isso aqui, até hoje eu tenho informantes do que vai acontecer o ano que vem. Até hoje, gente, que fica no meu pé sabendo que eu curto mesmo. E aí, quando começou essa coisa de iPhone, e eu tô vendo o pessoal fila, sei lá, eu acho que era um mês antes que eu tava formando fila lá na porta, né, da Apple pra sair, e eu falei, pô, não... caramba, esse troço que tá vindo aí, o negócio é... não tem, não tem nada, não tem parâmetro pra isso, não tem, não existe. Aí, tá chegando, tá chegando, eu tô vendo a fila aumentar mais ainda, o pessoal dormindo, comendo todo mundo, não tinha mais fim a fila aqui... e a tensão que ficou no mundo, né, de querer ver esse aparelho, de saber o que tava acontecendo. Jobs, é... carregou todo mundo pra essa curiosidade, assim, demoníaca, claro. É, revolucionou a porra toda. É. Aí, quando isso aconteceu, foi chegando, e eu tô só olhando, vendo as entrevistas, notícias e tal, mas... aí ligou um amigo, que mora em Nova York, brasileiro, mas ele tinha, tem assim, um mini mercado, ele fazia negócio de construções, né, é... reformas de prédios lá no Estados Unidos, tudo tá bem. Aí, muito perto, ele falou, Jorjão, tudo bem e tal, só uma ligação normal. Tudo bom? Aí, eu tô indo pra ir pro Brasil e tal, você quer alguma coisa? Aí, eu, não, 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 gente, tá tudo direitinho por aqui, a gente tá bacana e tal. Quando eu tô falando não, 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 eu tô... Lembrou. Ah, não, não, mas não vai dar certo, não. Aí, o que que é? Eu falei, não, não. Não, esquece, eu vou beber na paz de Deus e tal. Não, mas o que que é? E tal. Não, tá, tá pra aparecer um negócio, tá saindo um negócio aí agora. É um telefone e... E... Tem mais de um mês aí, eu peço de antes na fila, esperando e tal, então nem se preocupa. Mas o que que é? Como é que é? Onde é? E tal. Eu fui explicando pra ele. Aí, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada. Porque eu morando aqui, tem um negócio aqui que a gente tem prioridade, algum negocinho que ele falou e tal, aí, falei, mas chutando, né? Vai que cola. É, colou. Falei, rapaz, passou aquele dia, veio a entrada do iPhone, jogaram no mundo todo. Naquele dia, no lançamento. No dia seguinte, ele liga pra mim. Falei, já... Tá aqui comigo, eu comprei aqui pra você, sei o que que. Falei, não, 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 não. Rapaz, eu não tive mais sossego na minha vida, não tive, não tive. Maneiro. Não, não faz isso não. Aquela felicidade. Quanto é, quanto é, quanto é, realmente. Eu falei, não, não é possível isso, meu. O senhor conseguiu, foi, fui lá e pedi, então eles mandaram entregar. Aí eu falei assim, falei, pô, não, ele deve estar errado alguma coisinha. E aí ele mandou, ele mandou foto. Falei, caramba, é o iPhone, velho. Olha, eu tô indo pro Brasil, mas eu vou descer em São Paulo. É, que hora que você chega, qual é o voo, qual é o não sei o que, blá, 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 blá. Tava uma fissura máxima. Só combinei, só combinei. Quando ele desceu em Guarulhos, eu já tinha pego uma ponte aérea, já tinha encostado aqui em São Paulo. Fiquei umas três horas esperando no aeroporto. Ele ia chegar em Guarulhos e tal, e pegava um voo pra... Eu tô aqui em um lugar que tudo quanto é brasileiro vai pra lá, pros Estados Unidos, é... Miami? Não, daqui, daqui no Brasil, é... Ah! É pro lado de Minas, é... As Chapadas de Veadeiras? É uma cidade... É uma cidade que todo mundo vai... Daquela cidade vai pros Estados Unidos, todo mundo... Também não sei. Não, vou lembrar, já, já. É um lugar que é assim... Só tem o pessoal desse lugar. E ele ia pra lá também. Eu já tava aqui, já esperei, quando ele passou e tal... Ah, meu velho, eu não dormia. Eu não dormia com aquilo na mão. E ficava, meu Deus, o tamanho da... Que isso, velho, o tamanho dos números. Lembrando pra galera que nunca na vida, na história da humanidade, existia algo assim. É. Nunca. E esse algo foi tão revolucionário que mudou a história do planeta. Mudou, meu filho. Depois, depois... Governador Valadares? É, é... Governador Valadares, isso, isso. Boa. E depois você vê aí... Do Globo? Iphone, Jorge Aragão... Eu vi, eu vi umas matérias aqui que falavam o geek que você respeita. É, põe aí o fone na tela pra gente ver. Aqui, ó. Quando eu vi aquilo, rapaz, o pessoal falando comigo... Fã de GTA é o primeiro apomaníaco. Olha lá, caralho. O geek que você respeita. Isso aí é da agora, isso é coisa nova. É, isso é novo, é, isso é novo. É, mas eu acho que eles estão... Bom, se eles estão falando, é verdade. Porra, eu tô acreditando no UOL e não no Jorge Aragão. Porra, onde eu tô com a minha cabeça? É, mas tem... Olha lá, não tinha nem chip. E o pessoal me perguntava, pô, comprar um telefone que não liga, velho? Eu falei, rapaz, eu preciso ligar pra alguém. Olha pra isso aqui, olha aqui. Pra ligar eu tenho que ter livro. Eu posso ver filme, eu posso ver, eu vi muito pra fazer tudo. Nessa época já tinha uns aplicativos, assim? Não, era bem... Já tinha alguns, alguns, alguns. Mas era pouca coisa. Pouca coisa. Tu lembra o primeiro aplicativo que tu comprou? Não. Tu lembra um aplicativo foda que tu comprou na época? Porque eu vejo tudo muito... Da época, não. Porque eu tava aprendendo tudo, né? Nunca tinha... E aí tu recebeu, todo mundo entrou em contato com você pra saber? E aí, como que foi isso aí? Foi um bocado de gente, mas o primeiro foi esse pessoal do Globo. Não lembro o nome dele agora, que tem foto dele mostrando, eu mostrando o iPhone. E tava com mais uns dois, assim, também, tudo muito top, sabe? Pra época ainda. E eu ficava assim, eu não queria realmente ligar pra ninguém, não. Eu queria só olhar pra aquilo ali. Olha lá. Olha lá. Caralho, que foda. Quando eu, olha a data. A cara dele de feliz. Feliz pra caralho, como que tava. 2007 mesmo. 2007, olha lá. Tá vendo? E tem mais em cima da mesa, viu? Que loucura. Primeiro ele foi no Brasil, meu irmão. Que foda. Então, entusiasta. Ah, Nero. Ninguém pode contestar o seu credencial de geek. Ah, o HTC existia na época, já. Nextel. Aham. O mini computador Sony Vaio. Que era um notebook e tal. E pequenininho, já era pequeno ainda. Entendi. Caraca, que maneiro. Que maneiro. Então, pra você... Então, tu viveu, eu acho que é a melhor época de se viver, se alguém gosta de tecnologia. Porque eu acho que nunca mais vai... Alguém vai vir... Talvez no futuro haja uma transformação tão grandiosa quanto essa. Mas vai demorar muito, eu acho. Você acha que vai ter? Não vai ter mais? Ah, deve ter alguma coisa que... Chip na cabeça. Então, mas agora já é mais natural você pensar nisso. É verdade. É verdade. Não naquela época da manifestação. É verdade. Eu vou voltar toda hora a isso. Não vai ter mais informações. Não, é. É a primeira vez que a humanidade fez a transição pra era digital. Isso nunca mais vai acontecer. Hoje você já espera qualquer coisa. Você não duvida de mais nada. Sim, sim. Naquela época eu duvidava sim, pô. James Bond estava falando com o telefone dentro do carro, sem fim nenhum. Isso é mentira. É. Essa é a transição minha. Então não é o que é hoje. O resto a gente consegue imaginar. É verdade. Não é? Caraca, interessante. Não vai ter. Hoje em dia tem boneco inflável. É verdade. Hoje as grandes revoluções são essas.